A gente precisa de um lead, o senhor pode tocar o áudio rapidinho para a gente aqui, a gente pode terminar o programa muito rápido se isso acontecer também, a gente vai para o final, a gente antecipa o final do programa. Você quer que eu toque agora aqui? Toque o áudio agora. E áudio? Claro. Deputado, você falou que se fosse o seu irmão, você deu essa declaração, eu se fosse meu irmão teria gravado, você falou isso. E o senhor falou também que tinha mais pessoas nessa reunião, que eventualmente nem todas confiam no presidente. Primeira coisa, acho que é importante a gente deixar claro que, desde o dia que você foi para a CPI até agora, muita coisa aconteceu e muitos boatos rolaram, inclusive de que esse áudio teria sido tocado pelo senhor a alguns parlamentares em Brasília, o senhor teria mostrado esse áudio sem repassar. Então as pessoas ficam pensando, ué, o Luiz Miranda deu para trás, ele, eventualmente as pessoas estão falando, o Luiz Miranda se vendeu para o governo, ele não vai tocar esse áudio, ele vai apagar esse áudio. Essas conversas estão rolando. O importante é o seguinte, quem mais estava na sala, o senhor lembra de todo mundo que estava na sala, o nome de todas as pessoas, quem eram as pessoas além do seu irmão? Com certeza, né? Primeiro ponto, eu nunca falei que existe, da minha parte, eu posso falar por mim, eu não posso falar por ninguém. Dificilmente eu poderia afirmar que eu conheço algo sem estar no lugar daquela pessoa, sem entender os motivos pelo qual, de repente, não quer se expor, não quer colocar algo tão grave disponível para a imprensa em primeiro momento. As investigações estão em curso. Meu irmão, por exemplo, foi já intimado pela Polícia Federal e estará lá quinta-feira. O seu irmão se gravou. Cabe a ele, cabe a ele. Se gravou, ele pode mostrar isso para a Polícia Federal. Perfeitamente. O que não posso eu, é expor algo que eu não fiz, eu não gravei. Mesmo porque, deixando claro, não é crime nenhum gravar uma conversa da qual a própria pessoa parte. Exatamente. Eu escutei hoje uma declaração do presidente. O presidente falou que é crime. Eu escutei hoje uma declaração do presidente que ele deveria buscar melhor a sua assessoria jurídica, porque quando você faz parte da reunião em si, gravar não é crime. Isso está, inclusive, na nossa legislação. Quem mais estava lá? Até mesmo para se proteger. Uma denúncia grave como essa. É isso. Se você não sabe se aquilo está sendo conduzido por membros indicados pelo próprio presidente, você, porventura, não sabe das consequências. Consequências essas que ficaram claras e evidenciadas com os ataques que nós sofremos, inclusive prévios. Ameaças, chantagens. O Onyx mesmo veio ao público, junto com aquele coronel Elcio, dando a entender que se nós falássemos tudo, e foi isso que eu entendi, pelo menos o recado para mim chegou muito claro, nós iríamos ser investigados pela Polícia Federal, nós teríamos nossa vida devassada, que eles iriam usar todo o poder que eles possuem contra os irmãos Miranda, de certa forma, dando a entender de que denunciar corrupção, na saúde, na vacina, com tantas vidas perdidas, fomos nós que cometemos um crime. Porque em nenhum momento nós imputamos crime ao presidente. Quem levantou a possibilidade do presidente ter prevaricado foi a própria CPI, quando entendeu. Bom, partindo do princípio que o presidente hoje já admite que, de fato, entregamos presos documentos, que a denúncia foi entregue ao presidente, uma denúncia grave, que por mais que eles afirmam que não existe nenhuma irregularidade, eu discordo veemente e acho que a estratégia deles de acelerar a investigação, que é isso que nós estamos sentindo, para demonstrar que se não existe crime, existe uma denúncia caluniosa da nossa parte, é um erro gravíssimo, porque nenhum lugar na legislação, eles têm que entender o seguinte, governo não é igual a empresa. Empresa pode tudo que não está escrito, o governo só pode fazer o que está escrito e não existe na nossa legislação nenhum parágrafo que autoriza você pagar uma empresa terceira que não está no contrato, muito menos um paraíso fiscal da forma que estava sendo feito. Esquece as quantidades de vacina que eles tentam defender, que também não está no contrato, mas a técnica diz que aprova, profissional essa, responsável pelo contrato, que não existia até o dia 22, antes da nossa, que foi posterior à nossa denúncia no dia 20. Tudo acontece, tudo desenrola depois que nós estivemos com o presidente, o que de fato me dá a entender que o presidente avisou alguém. Deputado, só me voltando à pergunta do Leandro, quem que estava na sala no momento? Você ou seu... Estava eu, o meu irmão, o ajudante de ordem em determinado momento do presidente, entra conosco... Esse Diniz? O Diniz, mas ele se retira e fica só eu, o meu irmão e o presidente na sala.